TRIALS Ele vai ser bem longo Porque é um TRIALS com... Ele vai ter SEASONS Como os jogos da Ubisoft estão tendo agora Graficamente ele continua lindo Cenários muito bem feitos Muito bem trabalhados E só avisando uma coisa Pra quem está chegando agora, seja bem vindo Porque quem me conhece sabe o que eu vou dizer aqui agora Que se você está aqui Esperando um review Esperando eu falar A quanta resolução que o jogo roda E... quedas E frames... esquece Eu não faço review assim Eu não analiso o jogo dessa maneira A minha análise do jogo é simples É bom? É divertido? Vale a pena? Eu acho que é isso que importa Sinceramente, na minha visão Talvez por isso que o Sussurro também não tenha decolado tanto O canal não tenha decolado tanto Justamente por isso Porque eu não gosto de fazer análises Baseadas no que o No que... sabe? Do jeito que as coisas estão hoje Ai que... olha aquela sombra ali Eu não gosto Não gosto de fazer isso Eu gosto de analisar se o jogo é divertido Se o jogo vale a pena E se graficamente... graficamente... Ah, graficamente é feio Eu não me preocupo com isso Se o jogo for bom E o gráfico... se o jogo for divertido E o gráfico estiver bom Eu não estou satisfeito Se tiver problema eu falo e tal Mas nunca vocês vão ver Eu dizer que um gráfico de jogo me impediu de jogar Porque eu jogo o Master Street e Atari Nintendinho até hoje Então... isso não me importa Então voltando ao Trials A jogabilidade do Trials É aquela jogadora clássica Com alguns ajustes Que... ainda tem horas Que você vai passar uma raiva desgraçada Porque essa moto Parece um cabrito pulando Às vezes é difícil de controlar Às vezes você está chegando ali Vou ganhar, vou ganhar De repente na última rampa A moto empina, você cai de cabeça Já era Isso vai acontecer muito Agora o bom é que o Trials tem muitas pistas Pra vocês ir se acostumando ao jogo São pistas do nível fácil Depois você vai pro médio E tal E só vai evoluindo É muita pista Tem muita pista Tem muito campeonato Tem muita... coisa pra fazer Tem, por exemplo A personalização da sua moto E do seu piloto também Tá gigantesca A galera pode fazer Coisas, roupas E você comprar delas Tem gente que fez a máscara do Homem-Aranha A máscara do Deadpool A roupa completa do Homem-Aranha do Deadpool Que depois eu vou comprar E num vídeo nessa frente eu vou fazer Onde eu comprar e tal Então a personalização tá grande Tá muito grande Tanto da moto Quanto do... do piloto O online muito bom Eu gostei do online Eu achei bom do online Pelo fato de que tá liso Pelo menos o que eu joguei Tá liso Eu joguei liso Conexão lisa Conexão boa Joguei É bem... bem divertido É bem divertido realmente jogar E é o Trials que a gente conhece Eu não tenho... eu não... eu não tenho muito Que ficar enrolando Fazer um review gigantesco Porque eu acho que é... é só um De encher linguiça Sabe... é... 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 é o que eu posso dizer o seguinte É Trials Você já jogou? Sim Gostou? Sim Você vai gostar desse Porque ele é o Trials que a gente aprendeu a gostar Com novidades, com complementos, com melhorias Se você nunca jogou um Trials na vida, sinto muito por você Realmente sinto muito Eu recomendo você pegar os antigos também Quando estiver em promoção Ou pegar alguns que são retrocompatíveis E jogar Cara, é diversão garantida É diversão garantida Trials teve vários estilos diferentes de Trials O Trials of Blood Dragon Se não me engano foi útil Eu achei que foi uma inovação Eu me diverti A história é baseada naqueles dos anos 80 e tal Então a série Trials está sempre inovando Eles estão sempre pensando assim O que a gente pode fazer O que a gente pode fazer a mais O que a gente pode mudar, mexer, melhorar E isso não é uma série que parou no tempo Tem algumas coisas que Algumas pessoas disseram Ah, os Trials antigos não ficaram tão legais Eu vou dizer que eu não concordo Eu até entendo Que algumas pessoas podem não ter gostado Porque gosto você discute e tal Mas minha opinião E eu não estou dizendo aqui que a minha opinião Que vocês tem que levar assim Ah, Luciano falou, tá falado Não A minha opinião é que é um jogo divertidíssimo E que vale muito a pena Eu só acho que pra você saber se é bom ou não A única pessoa que vai poder te dizer isso é você Só tem uma maneira de você saber se é bom É jogando Você pode falar assim Pô, Luciano falou que é legal E eu vou dar uma olhada e ela tira a conclusão É isso aí Você dá uma olhada e tira a sua conclusão E eu não tô aqui pra dizer Pra dizer a você, pra afirmar Ó, é bom e você vai gostar e tal, acabou Eu posso falar isso Porque na minha opinião Eu acho que é bom Eu acho que você vai gostar Eu não posso te afirmar Eu não tenho a mínima pretensão De afirmar a você que você vai gostar Entendeu? Porque gosto é de cada um Agora Eu acho o jogo Extremamente divertido Um jogo extremamente difícil Tem horas que Que Eu paro assim Eu dou aquela aspirada Eu desligo e vou jogar outra coisa Porque senão eu vou me irritar Que realmente Isso aqui, isso acontece Tem pistas muito difíceis Tem pistas realmente Muito difíceis Que você vai capinar Pra conseguir passar Vai capinar pra passar Isso não é Não é exagero Vai sofrer A ponto de querer desligar o jogo Então galera Eu acho que não tem mais Que eu possa falar A não ser que Trials Rising É recomendadíssimo Pelo menos pra minha opinião Na minha opinião É recomendadíssimo Gostei muito Do jogo Agradecendo mais uma vez A Ubisoft Pela confiança De ter enviado O jogo Pra fazer o review E Eu acho Eu acho que vocês vão gostar Sinceramente Eu tenho confiança Que vocês vão gostar É isso aí galera Valeu Mais um vídeo Até o próximo Que um abraço Fui Eu acho que vocês vão gostar